Oi, tudo bem com vocês? Já estava com muita saudade, inclusive, mas hoje eu trouxe para vocês um cuidado muito especial que eu vou realizar. Vou realizar uma limpeza nessa boquinha e depois vou colocar um pincel por aqui, assim, para dar aquele charme. Vamos começar, vamos começar. Primeiro vou limpar com esse produtinho. Primeiro vou limpar essa boquinha, fazer a limpeza e uma pequena hidratação. Quero que você relaxe muito, muito, muito. Relaxe muito hoje. Esse momento é só seu. Quero que você relaxe, relaxe, relaxe. Vou pegar o gudãozinho aqui. Quero que você relaxe. Quero que você relaxe. Quero que você relaxe. pegar um pouquinho aqui esse produto aqui é maravilhoso ele limpa profundamente deixa muito limpinho você vai amar agora vou colocar um pouco de água para umedecer Prontinho Prontinho fazer esfoliação para produto agir tá vendo como tá saindo a sujeirinha estava bem sujo esse local aqui pois que é importante fazer primeiro a limpeza antes de realizar qualquer procedimento que vai envolver sangue e flor para não contaminar deixa limpar aqui para você deixa limpar para você colocar mais um pouquinho de produto e aí 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 Agora vou limpar com os algodãozinhos Vou limpar aqui por dentro também que caiu um pouquinho de produto A gente tá vendo como tá bem limpinho e bem higienizado Era isso que eu queria, ficou muito, muito bom Era isso Prontinho, prontinho Aqui, vou sim Tá bom O que é isso? Prontinho, vou espalhar Tirar mais esse úmido Agora Vamos ver o local de Que você quer Pra colocar o pincel, tá? Vai dar um charme muito lindo E você Vamos ver Agora Vamos pra parte Que vamos furar Você vai escolher, né? Que lado Você já escolheu? Tem esse lado Tem esse Esse lado? Ok Uma massagem antes Só pro seu músculo relaxar Já passei o Anestesia em creme Vamos lá Pega aqui A ferramenta Que vai ser utilizada Colocar a agulha Aqui no dispositivo Tirar a agulha aqui Anestesia Ela já está Colocar aqui Isso Vou fazer uma pequena Marcação Antes Pra não ter eu Bem aqui, né? Prontinho Foi bem rápido, né? Eu só vou Auxiliar aqui Pra ela Entrar Tudo Bem aqui Isso Agora eu vou colocar Agora vamos escolher A joia Que você vai Agora vamos escolher A joia Que você vai querer Tenho várias aqui Tem essa aqui Que é muito linda Inclusive A cheira Um luxo Tem essas Que são douradinhas As pratas Essa aqui é bem diferente, né? Ela é bem grande E tem essa Que é mais simples Você quer colocar uma mais simples? Você pode levar Pode trocar Assim Ok Vamos colocar Então Não pode demorar Muito Colocar essa Um luxo Um luxo Um luxo Tá aí Olha como ficou Gostou? Esse aqui, você poderia colocar aqui, né? Mais outro momento E Bora deixar essa boquinha com uma cor mais Assim, mais bonitinha Mais Porque tá meio pálido Só pra dar aquela corzinha Tem aqui esse batom Ele é muito lindo Ele é mais assim Ele serve pra blush Pra dar uma corzinha na boca também Passar em você Vem cá, vem Prontinho Só devolvi um pouquinho a cor Da sua boca, nada muito forte Tchau